de uma exposição de algumas obras que estão sendo expostas, o primeiro acervo permanente de obras de arte aqui de Três Lagoas, que estão sendo expostas, estão sendo disponibilizadas ao público três-lagoense, para que todos possam ter acesso também a um pouquinho de arte. Quem traz a matéria para a gente é o nosso querido Israel Espíndola e tem uma expositora muito especial lá, né Lucas? Lucas é o nosso DJ, sonoplasta, qual que é o nome dela mesmo? Me lembre, por favor. Sarita. Sarita? Ah, verdade, dona Sarita, dona Sarita, minha linda, um beijo, não perde um TVC agora, avó do nosso sonoplasta aqui, barra DJ, barra tudo, o Lucas. Então, dona Sarita, um beijo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua obra, que também está lá na exposição, né? Vamos ver na matéria do Israel. Obras de arte que nos remetem à nossa cultura e os nossos costumes, pinturas que contam a história de Três Lagoas. A estação ferroviária, o trem, a igrejinha. Todos esses quadros são de artistas daqui de Três Lagoas e fazem parte do primeiro acervo permanente de obras de arte do município. Os quadros estão expostos para que a população possa apreciar essas belas pinturas, em um shopping aqui na cidade. Então, esse projeto é o primeiro acervo permanente de artes visuais de Três Lagoas, que tem aí em torno de 34 artistas de Três Lagoas e contém essas obras com locais de Três Lagoas e também demais artes aí para serem apreciadas. São obras de arte que remetem à nossa história e pontos turísticos de Três Lagoas, pinturas realizadas por os artistas plásticos do nosso município, como esta pintura abstrata da artista plástica Elane Congro. As obras fazem parte do projeto de iniciação do Patrimônio Cultural Artístico de Três Lagoas. A responsável por este acervo é a artista plástica Branca Takanaka. As obras de arte ficarão expostas até o dia 15 deste mês. Ela já está permanentemente de posse do poder público, com o termo de doação firmado entre esses artistas, mas não impede do visitante, essa pessoa, entrar em contato com essa lista, com esse artista plástico, na qual nós iremos deixar aqui o QR Code, na qual as pessoas poderão apontar e será direcionado numa lista com os telefones desses artistas, na qual poderão encomendar suas obras.